Música. 1982 Base da Força Aérea. Bielorrus e Chips ocorreram durante. Voo de telas de radar desapareceu. Lutador quando por todas as contas. O combustível no carro acabou no chão. A busca começou e eles continuaram. Algumas horas e não deu nenhuma. Resultados. Exatamente um dia depois. O avião pousou. A pista o piloto relatou que ele ficou. Doze minutos no céu exatamente planejado. Tempo. Música. Mundos paralelos já foram comprovados hoje. Existir. Diferentes ciências estudam física. Astronomia matemática a todos os anos. Fatos que provam a existência de outros. espaços mais e mais histórias reais. Sobre movimentos bruscos de pessoas para outros. Mundos acontece quase todos os dias. Conhecimento real de mundos paralelos. Conhecimento real foi dado por todos. Religiões pagãs. Religiões pagãs. E num entendimento pagão de que nós. Nem todas as coroas da criação não estamos sozinhos. Nesta terra existe um blog a demônios. A chaitã e a anjos querubins é. Serafins e assim por diante 1970. Fechar exercícios da força aérea. Estranho aconteceu aqui leste. Incidente. Luta em comum em alguns pontos de aviões. Os participantes da batalha ficaram tão perto. Que uma colisão se tornou inevitável. Mas nenhum desastre aconteceu. Era difícil explicar como nessa pilha. Caber 24 aeronaves para quatro. A aeronave teve que caber. E não colidem uns com os outros nesse. Batalha cada um dos participantes estava em próprio espaço nos medições. Eles realmente não podiam se enfrentar. Com um amigo porque eles estavam em mundos diferentes. Provavelmente a consciência dos pilotos se expandiu. Estrutura do mundo familiar e eles entraram em. Outra dimensão e isso poderia acontecer em. Primeiro de tudo por causa da forte. Estresse emocional que. Pilotos experientes nessa batalha. Acontece que nosso espaço. Tempo não três medições em mais. Coordenada de tempo mais longa. Esse princípio agora a física não nega. De alguma forma podemos invadir. Essas medições. Levar sua história a seu evento seu. Evento que você está enfrentando para levar a. Essas medições. Muitas. Desde então Akimenko tornou-se atentamente. Acompanhar todos os eventos incomuns. O que ocorreu em exercícios com ele é. Seus camaradas descobriram que em. Acasalos. Situações extremas oportunidades. Humano amplificado. Para o mais incrível que está o outro. Memórias de um ex-piloto durante. Sobrevoo em grupo da área de combate. Rompendo com o resto ele distintamente. Viu o avião e seus camaradas e isso. Desde que estivessem no raio. Várias dezenas de quilômetros dele. Qualquer especialista diria isso. Impossível no entanto Akimenkovi-se. Afirma ter visto o que está a caminho. Os aviões começaram a se desviar para o aeródromo. Claro. Música. Oficial de controle de combate. Embora tempo. Ritmo do posto de comando publicado em 37. Quilômetros. Ou seja. Estou a uma distância de 37. Quilômetros vi um avião e o maior. O grande tamanho é de 12 metros de. Uma vez menos estavam o suficiente em. É realmente difícil de acreditar com. Banco da escola estamos acostumados com a ideia de que. Nosso mundo é tridimensional. Tudo é medido em comprimento em comprimento é. Altura. Esses indicadores são limitados é. Capacidades humanas no entanto descoberta. Feitas nos últimos anos indicam. Que ao nosso lado pode realisticamente. Existe outro paralelo. Espaço tudo existe. A ideia de que vivemos 10. Espaço dimensional 3 dos quais. Trabalhadores mais tempo 4 significa não o meu. 6 permanece. Essas 6 dimensões não são. Entrou em colapso e ver tudo multidimensional. O espaço ainda não é possível. Não é. Emite luz não familiar para nós não. Ondas eletromagnéticas. Mas o fato de existir teoricamente. Comprovada por muitos cientistas em 1957. O Gueveret desenvolveu sua versão. A divisão de mundos paralelos que ele considerou. Que o universo é constantemente dividido em. Um grande número de estruturas idênticas. Durante esse processo contínuo é. Formulário de múltiplos paralelos. Completamente sem relação entre si. Este é um multi universo quântico puro. Conceito físico teórico. Multiverso um universo multi ela. Assume todos os mínimos. Inimaginavelmente pequeno e planctão. Chamado tempo nasce um novo mundo. Uma nova pessoa no sentido de que. Mente humana. Desmorone e ao mesmo tempo se reúne. O quadro todo acaba sendo extraterrestre. Mente é o próprio homem e é. De acordo com esta teoria mesmo. Uma pessoa em nosso mundo. Por exemplo. Pode. Campos arados. E em outro paralelo para ser rico é. Ter seus próprios servos do palácio a cada. Planeta homem existe simultaneamente. E pode estar em muitos. Mundos paralelos em diferentes áreas. Atividades. Mas você conheceu alguém. Sua cópia ou outra cópia neste momento. Envolvida em um assunto completamente diferente porque. Que cada situação tem opções e aqui. Verifica-se que todos são inumeráveis. Opções. Além disso. Isso é completamente enfatizado pela ciência. Física. Eles têm um lugar para se estarem resolvidos. Mas em. Todo mundo novo mundo mundo mundo. Acontece que decidir uma vida. Situação com muito possível. Acumulamos opções. Enorme experiência. Mas podemos. Tirar proveito de toda essa riqueza. Em um mundo familiar para nós. Mas. A conexão entre esses mundos é exatamente isso. Da ciência física esse conceito. Talvez você tenha ouvido quanto um. Teletransporte. Ou seja. Você pode criar um canal. De comunicação quântica e teletransporte. Estado de informação e teletransporte. Átomos já atingiram este. Acredita-se que as famosas descobertas foram. Feito graças ao teletransporte quântico. Aqui está apenas um exemplo de Dmitri Mendeleev. Por anos ponderou a ideia de periódicos. Mesas. Embora em algum lugar paralelo. Ele teria descoberto isso há muito tempo. Em nosso mundo. Mendeleev é sua. Descoberta em um sonho é provavelmente por acidente. Sintonizado no canal de informação é. Preparando. A realidade de tal oportunidade. Confirma a teoria do acadêmico. Vernadsky sobre a noosfera. Segundo ela. Existe um coletivo. Mente ou banco de dados em. Que armazena a experiência de tudo. A humanidade está mudando a noosfera. Mudar a mente humana poderia. O maior gênio que considero modernidade. Gregory Perelman. Resolver a hipótese de Poincaré digamos 50 anos. Volta eu acho que não porque havia. Feito. Noosfera ainda não foi criado este. Concha da mente. Cientistas de todo o mundo vem tentando. Resolver o enigma da informação. Teletransportando e explorar pessoas com. Habilidades psíquicas. Eles estão tentando descobrir. Eles também conseguem ver o que. Outros não podem ver. Médico neurofisiologista. Algaiogajá. Nenhum ano envolvido em pesquisa. O cérebro humano antes de tudo ela. Assuntos de teste. Tornou-se pessoas com extraordinário. Curadores psíquicos talentosos. Parapsicólogos. Descobriu-se que os casos de Perelman. Energia cerebral é formada como. Fluxo de fontes de origem. Ritmos de alta frequência que descansam. No centro da testa e pode-se supor. Que este fluxo continua em. Vai além do cérebro e além. Cabeças. Acredita-se que esse fluxo de energia. Sob certas condições pode. Criar cada pessoa. Mas com mais frequência. Manifesta-se naqueles que estão em. Atividade de pesquisa constante cuja. Atividades relacionadas à ciência ou. Muitos deles podem até. Saber exatamente a que hora do dia. Seu cérebro está sintonizado com a percepção. Informações de fora e tente trabalhar. Naquele momento. Sinto-me como artesão. Geralmente 12 horas. E algo em torno de 5, cerca de 5. De repente tudo muda. O foco do olho muda. Eu já estou usando óculos. Por assim dizer. Pelo menos com uma lupa quando prescrever. A de uns detalhes. Vejo alguns. Fazendo a coisa usual sem Gassafron. Artista reconhecido internacionalmente não. Escondendo suas pinturas. Ele escreve em um especial. Estado de consciência. Que aparece em um horário específico. Nesses momentos de inspiração criativa. Nikas começa a viver dentro de sua. Pinturas ver os minores detalhes. Cada traço em torno de sua vida. Uma visão tão incrível o ajuda. Distinguir o belo da maneira mais. Coisas inesperadas. Linóleo torcido. Mas ele era assim. Incomum nas costas. Havia preços direitos toda a história toda. Foto dele e você pode me dar linóleo. Eles anos de mil metros me feri. Metros lá 5 ou 6 aqui voltou puxado. Colou a base e fez dois anjos. Pintou dois anjos e de repente a coisa curou. Esta não é uma percepção comum do mundo fez. Eles são coautores de uma nova direção na. Pintura. Visão de sonho neblina fantástica. Tintas colocadas sobre tela em comum. A técnica dessas pinturas. Claramente de outros mundos pela descoberta de Nikas. Safronova então interessado não. Apenas conhecedores de arte. Os cientistas também decidiram verificar a atividade. Cérebro do artista. O Gakkai filme colocar um dos. Condições experimentais para remover a radiação. Cérebro no momento em que. O artista começa a trabalhar em outro. Uma foto. Aqui estão as fontes de origem desses ritmos. Formado como um fluxo. Este fluxo. Isso é só nesta área ele. A mão direita é apresentada aqui. Aqui estão as zonas. Representações da mão direita no cótex. Cérebro e fluir através da direita. A mão que ele pinta é direcionada. Em algum lugar além da cabeça. Cérebro é. Além da cabeça. Vai parecer incrível. Mas às vezes. Nikas Safrono não consegue criar. Esboços sem lápis e tintas para este. Ele só precisa pegar uma folha. Papel na minha mão direita está escrito aqui. Manualmente preciso disso. Eu amassado giz de papel. Papel quando ela virou este. Reescrevi o papel. Ficou aqui. Tão incomum com alguns. Pessoas com expressões. Os cientistas acreditam que essas associações. Ocorrem em pessoas com avançado. Consciência. Sua percepção da realidade sai. Além da compreensão usual de limites. Espaço e tempo. Portanto. Eles veem e percebem muito. Quanta informação contém. Seu mundo especial e podemos em especial. Estados de consciência acabam. Até levou o passado e futuro. Perceber diretamente como. Como se estivessem vazando. Paralelo ao nosso mundo hoje. Yoga. Ivanovna convenceu Nikas a ver. Mundo e manifesto em humanidade. A maioria das pessoas vê apenas isso. Admite sua mente adormecida no entanto falando. Sobre mundos paralelos e teletransporte. Ainda imaginamos o físico. Movendo-se de um ponto para outro quando. Este destino pode ser um lugar. Que não está em nenhum mapa do mundo. Na maioria das vezes de acordo com testemunhas oculares. Transferências ocorrem. Involuntariamente bem. Por exemplo. Mudando. Vai. Alguns processos de andamento físico. Tempo todo mundo sabe a presença de crônica. Afeta você quando alguém desaparece lá. Digamos por um segundo agora por um ano ou. Imagens do passado distante são observadas. Na terra existem muitos lugares onde. Existe a probabilidade de tal. Efeitos. Estas são principalmente grandes zonas de turbilhão. Fluxos de água ou ar. Quando eles abrem canais entre. Mundos seres vivos ou objetos podem. Mover-se livremente de um. Medições para outro e volta aonde. Há um desvio tão médio. Parâmetros geofísicos quero dizer. O charme da atenção é aqui. Campo eletromagnético lá e assim por diante. Isto é devido ao esqueleto da terra lá. Bem. Redes inteiras. Como nós. Nas quais. Regras para observar o chamado anormal. Ligas e zonas ativas em alguns casos. O abismo se abre repentinamente. Mudança climática. Montagem bermuda em vez de anormal. Fenômenos em movimento dependendo. Golf estreão. Mas existem tais. Focos anormais. Onde o caso de teletransporte é fixo. Regularmente em nosso país é uma montanha. O morto. No norte da região de Sverdlovsk. Cordilira Medveditskaya em Volgogrado. Regiões e na península de Zygulien. Volga em Moscou. O caso de mudança de pessoas. Comemorado em um dos lugares populares. Recreação no parque florestal Kuzminske. Estou perdido no tempo e no espaço. Música. Eu realmente fiquei com muito medo. Assustado. Medo de que eu nunca mais pudesse. Veja o crescimento de seus entes queridos é. Parentes aqui eu muito. Cansado andava pela floresta e não podia. Encontre paisagens familiares. Este incidente ocorreu com um local. Um residente bêbado exatamente dez anos atrás em. Encontro romântico em. Parque Kuzminske. Hoje a menina lembra que em. Em um ponto seu companheiro brevemente. Foi. E ela decidiu passar o tempo em. Andar sozinho em torno do velho. Mansão. Quando me aproximei do abandonado. Um edifício bem na frente de seus olhos surgiu. Estranho estranho. Um homem estranho se aproximou de mim. Absolutamente fora de harmonia com. Jaqueta como botas rigorosamente vestidas polidas. De preto não olha nada nos meus olhos. Não disse agora a menina viu isso. Um homem de preto deu a volta na esquina do prédio. Ela foi atrás dele. No entanto. Um estranho. Ele não estava lá. Como se tivesse falhado. Através da terra ou dissolvido no aré. De repente percebo que a atmosfera é completamente. Alterado. Ou seja. Não há edifícios. Em torno do Pantanal é. A impressão era de que o parque era o mesmo. O mesmo tipo da mesma vegetação. Mas tempos completamente diferentes provavelmente. Pode ter sido o passado. Pode ser. Futuro distante. Morrendo de medo. Vaguei por um longo tempo. Entre os pântanos em busca de uma saída para ela. Parecia uma hora antes. Que amigos começaram a aparecer diante dela. Paisagens. Cansado com uma forte dor de cabeça. Dor que ela não entende por si mesma. Acabou ao lado do velho. Mansão. Lá a menina já estava esperando por um amigo. Intrigado com o seu súbito desaparecimento. Quando perguntei o quanto você estava ausente. Então eu não falaria imediatamente sobre isso sozinho. A história que ele disse que não era. Provavelmente cerca de 10 a 15 minutos para mim. Parecia que havia passado tempo suficiente. Muito de. Por um longo tempo. Os pensamentos não deixaram a garota. O estranho que realmente era esse. Assunto estranho. Dor subiu para os sapatos polidos de suas frutas. Própria imaginação ou elenco. Abriu a porta para ela ficar paralela. O mundo que eu acho que é realmente isso. O homem que eu conheci. Não é acidental e provavelmente pode até. Estar em uma pessoa ou algum tipo de entidade. E a QI. De alguma forma. De alguma forma tudo a mesma coisa. Especialistas influenciaram esse resultado. Considerar. Visitas de tais entidades ao nosso mundo. Indicar anomalias onde. Eles aparecem lá e são. Chamados portais temporários. Dispositivos especiais usados. Pesquisadores registram nessas áreas. O ventilador eletromagnético mais forte do mês. Volta estávamos parque Kuzminskye. Realmente permaneceu. Ficou a noite. Montar um acampamento em algum lugar. Por volta das 23 horas. Tínhamos uma câmera. Em um tripé. Começamos a filmar aqui. Edifícios que costumavam ser um hospital. Era uma vez nos velhos tempos. Pesquisadores conseguiram filmar na câmera. Voo infravermelho. Balões brilhantes nos participantes do céu. Expedições têm certeza de que esses plasmoides. As almas inquietas de pessoas mortas que. Poder. Penetrar nosso mundo na forma de coágulos. Energia. Havia muitos enterros em. Tempos antigos. Já que costumava ser pantanoso. O terreno não está excluído que muito. Pessoas afogadas nessas partes e conexão com. E se quando viemos com Vyacheslav. Para este lugar para nossa pesquisa nós. Realmente usando hardware. Revelado. Campos magnéticos alternados muito poderosos. De acordo com documentos de arquivo em pagão. Vezes neste lugar foi ótimo. Régua melro do mundo morto. Padres antigos vieram aqui em. Usando rituais e feitiços especiais. Portais abertos para o outro mundo é. Chamando fantasmas de lá possivelmente. Algumas dessas criaturas ainda. Vagando pelo mundo em busca de. Dando caminho de volta. Habitar involuntário. Energia corporal em comum em seu lugar. Campo de informações ou as portas para. mundos paralelos eles se protegem. Para que as pessoas se instalem nesses lugares e nós. Mesmo aqui vemos se você olhar. Para a zona do parque. Há um café em algum lugar é. Restaurantes mansão estão todos em. O país naquele lugar até a casa é abandonada a ele. Ninguém mora lá. Reconstruído e dilapidado lá. As árvores estão tortas. Para verificar a anomalia disso. Participantes do lugar misterioso. Grupo de pesquisa Neman Ilyas. Deu uma olhada é. E Vyacheslav Limov decidiu realizar. Substituições especiais. No entanto. No início deste experimento. Equipamento profissional tornou-se. Falhar e pesquisadores. Teve que se aposentar alguns metros. Do edifício mal fadado para liderar. Aparelhos só parecem vermelhos. Parecia que é. Entramos em anormal. Lugares que agora nós realmente. Estão no período de atividade então. A zona anormal está mais perto de casa eu sou. Eu me aproximo do crescimento começa. Aumento de energia. Olhe para mim. O dispositivo fornece um magnetômetro 656 significa. 420 e eles começam a mudar dramaticamente o olhar. 809 real apenas e real grande. O valor para esse lugar é algo. Inacreditável. Música. Por trás como uma paleta de sabor metálico na sua boca. Não é um bom lugar. Vamos. Grandes valores aparelhos começam. Nos darem ao mesmo tempo o que. Impacto físico há sentido aqui. Este lugar nos dispositivos do corpo são claramente. Mostrou. Ilha e Vyacheslav estavam na nuvem. Partículas carregadas que são incompreensíveis. Razões concentradas em um. Área local. Isso sugere que o investigado. Ilha e Zona Normal está no ativo. Estágio. Se você estivesse aqui à noite. Tempo. Então poderíamos provavelmente. Bloquear a abertura do portal. Manifestações da essência do outro mundo. Pode até ver fantasmas em si. Cair em que buraco no tempo. Pesquisadores acreditam que o portão para. Mundos paralelos impossíveis de ver. A olho nu. Externamente. O ponto de entrada não é diferente. Do meio ambiente no entanto ficando. Nessas zonas. Uma pessoa experimenta. Sentindo vontade de voar em um cano. É como se sugado para o abismo. Apenas uma parte do corpo cai no reino. Influências do portal. A coisa mais perigosa está se movendo. Portais se encontram dentro de alguns. Assunto acima ou abaixo do nível do solo. Sair dele nesses casos. Uma pessoa terrível acontece e desaparece. Para sempre. Aqueles que ainda conseguem voltar. Via de regra. Eles não se lembram do que lhes aconteceu. Aconteceu. A famosa bacia das bermudas sobre um. De tais nós fortes lá ou no mar. O diabo não é entendido tão forte aqui. Nós. Aqui podemos dar um passo no portal lá em. Outra dimensão existe em qualquer lugar. Desaparecer como navios inteiros. Aqui. Mas tem menos o rast e menos. Significado. É relatado por Xelokal que. Ele está andando na floresta e de repente em alguns. Limpeza digamos que nada cresce como. Acontece. Digamos metano morto. Onde. Há um desvio tão médio. Parâmetros geofísicos quero dizer. Antes de tudo tensão e aqui. Campo eletromagnético lá e assim por diante. Isso está conectado com o esqueleto de poder da terra. Bem. Existem redes inteiras. Nos quais nós. Geralmente observado em um empréstimo. Ligas anormais e zonas ativas eles e eles. Muito. Mas considere-os como carregá-lo. Significado diferente. Na maioria das vezes portais são encontrados em. Zonas de falhas de terra tectônica 1. De lugares tão incomuns. Pedimos. Verifique o famoso psíquico. Ziradim. Mas este lugar é uma zona normal. Que poderia atuar pelo corpo humano. Existe um organismo agindo aqui. Fisiologia. A que você pode curar e espalhar. Estilhar. A que você pode ser tratado. A que você pode fazer. Bom sanatório ou algo assim. Lago Dina causou tais sensações. Permanecer na área da chamada. Balde Skodinenskaya. No noroeste de Moscou este lugar. Considerado um dos mais fortes. Zonas de energia da capital. Os cientistas estimam que cerca de um milhão de anos. Um meteorito caiu aqui. Como resultado. Apareceu uma cratera aqui. Hoje lembra uma tigela de concha. Aproximadamente um quilômetro por quilômetro. E cerca de 150 metros de profundidade. Eu sei claramente que você está aqui se estivermos. Cavar o chão. Muito profundo lá podemos encontrar isso. Metro é isso que eu sinto. Pesquisador de zonas anormais por um longo tempo. Viu a queda dos corpos espaciais. Atrai convidados de extraterrestres. Civilizações que querem recarregar. Energia desconhecida à vinda da terra tão. No final do século passado. Os moscovitas começaram. A assistir na região de uma concha semelhante. Objetos voadores noturnos não identificados. O momento em que eu estava passando por aqui. Eu olho para as luzes. Ou seja. Quando eu fui até ele. A primeira coisa que pensei foi lanternas. Descobriu-se que não significa primeiro. Porque um significa laranja. Queimou um pouco e o segundo era prateado. E onde eram os anos 90 e quando. As luzes lhe ainda não estão acesas. Difundido em tão luminoso. Lanternas não estão muito interessadas em Andrei. Ele logo esqueceu o que viu no entanto 10. Anos depois. Andrei Safronov novamente viu o misterioso. Objeto não identificado no mesmo. A área. Só que desta vez ele viu bem. Todas as partes e estruturas voadoras. Ela era claramente uma criação desumana. Realmente vi um disco voador. Que voaram da área de Mitino. Eu fiz uma curva tão acentuada e apenas. Foi para o lado de um balde semelhante. E o tamanho era sobre isso. Ela aguentou relativamente. Baixa altitude em algum lugar cerca de 40 metros. Portanto. Havia detalhes claramente prescritos em. Isto é. São precisamente os pequenos detalhes do que são. Quem disse que é meu. Placa e não aviões qualquer outro. Objeto desde Safrons. Ficou interessado no balde de um é. Começou a estudá-lo. Ele não saiu por dias. Barranco gigante penteando-o. Através. Descobertas estranhas que ele descobriu. O pesquisador apenas confirmou. A anomalia deste lugar. Quando eu escalei esse mingau aqui. Encontrou lugares onde havia árvores secas. Bem. As árvores estão morrendo ou já. Morto absolutamente sufismo já folhagem. Despejado aqui eles cresceram gigantes. Corgumelos os traem o tamanho de alguns. Corgumelos alcançados aqui sobre. Esse diâmetro. Contas de testemunhas oculares e anáus codinens que. Sugere que aqui. Existe um portal permanente. Para outros mundos. Para ter certeza de que pedimos. Conduza seu experimento de pesquisadores. Do grupo do céu. Você sabe que o som do antigo sagrado. Tigelas tibetanas ajudam a abrir a porta. Em outro mundo. O equipamento mostra aqui. Valor soros iniciado 225.221 soou. Tigela. Neste lugar de som ele vai abruptamente. O ultrassom é muito alto. Diz que as energias deste lugar. Ressoem frequências muito altas em. Neste momento todos que assistiram. Experimento sentiu mudanças. De consciência. Sensação foi de curta duração psíquica. Zirajin percebeu exatamente o que. O estado que ele sempre experimenta e quando. Configurado para receber informações de. Mundos paralelos. Meu presente está conectado a mundos paralelos. Que eles me ajudam. Quando eu trabalho não ajuda morto. Chamada espírito espírito morto também não sei. De alguma forma. Não dá certo que as pessoas. Que completou sua vida terrena pode. Existe em algum tipo de paralelo. O mundo de tempos em tempos se aplicam a nós. Visitas. E se a vida pode visitar em uma visita a. Parentes mortos e volte mais tarde. De volta ao védico indiano antigo. Cultura tal oportunidade não é. Excluídos. Mas para essa pessoa deve. Dominar o poder místico do siddhi. Alcançado através de muitos anos de espiritual. Praticante de yoga. Possuindo essas forças eles podem. Cometer tão impensável aparentemente. Milagres para nós. Como mudar de forma se tornar invisível. Isto é. Se perca. Materialidade. Aqui eles podem. Viajar pelo espaço é. Tempo. Devido ao poder do siddhi yoga pode. Mover ao sol com. A velocidade da luz e atravessar paredes. E não apenas no processo de meditação. Mas também no nível físico Jesus Cristo. Também passou por um obstáculo quando. Ele ressuscitou dos mortos dentre os mortos e ele. Apareceu depois que ela passou em fechado. O quarto é repetidamente. Descrito que é claramente Cristo. A mais alta divindade que possuía esses. Forças na literatura védica indiana. Há uma menção de voo antigo. Descritores que eles representam. Bolas de fogo. Sobre qual moderno. Testemunhas oculares anal. Segundo os pesquisadores. Esses. Objetos voadores não identificados também. Entrar no nosso mundo usando a tecnologia. SIX. Talvez se deuses ou divindades que. Costumavam estar na terra são pilotos. Esses ovnis como eu acho que é possível. Estes são os seus habitats. Estão em outras dimensões embora para mim. Como materialista. É mais fácil imaginar que. Eles estão apenas em algum lugar subterrâneo. Alguns eles têm bases. Subterrâneo. Subterrâneo. Aqui é outra. Incrível e lenda dos povos antigos. Um pequeno mestre de habilidades mágicas. E profundo conhecimento do universo. Acredita-se que eles viviam nos Urais. Os locais dizem que você. O pé da montanha iremeu onde ainda. Encontre traços de antigas capas sensíveis com frequência. Criaturas estranhas aparecem e desaparecem. E circulando a montanha de tempos em tempos. Boles de fogo esta é uma vida paralela. Algumas outras criaturas aqui é claro. Sempre a via aqui ela desempenhou um papel mais tarde. Talvez este seja baseado em. Condições paralelas surgiram para. Pesquisador de origem da religião. Sergi Grigoriê dedicou muitos anos. Estudando história sensível. Ele tem certeza de milagre. Heróis não mitológicos. Eles realmente existiam pessoas. Numerosos artefatos foram bem sucedidos. Rastrear sua intenção. Assentamentos relacionados ao primeiro. Milênio Acre. A julgar por esses assuntos já naqueles dias. As pessoas estavam um pouco bem desenvolvidas. Indústria de mineração. Música. Pessoas processavam metais calmamente. Derreteram bronze feito de bronze. Fundições maravilhosas em forma de esculturas. Que chegou até nossos dias. Então esculturas aqui na forma de ferramentas. Eixos lá todas as outras ferramentas são. Versão que na Altaia e nos Urais ainda é. Existem vestígios de uma civilização sensível. Pesquisadores de história local sugerem que. Quase todos os depósitos de minério em que. Construiu suas fábricas de dimídio e você estava. Indicado por marcas sensíveis e especiais. Contos Urais de Basol. Todos eles são construídos principalmente. Mundo sujeito sensivelmente porque lá. Toda cidade existe uma quantidade enorme. Territórios subterrâneos sim. Aqui estão alguns. Alguns túneis subterrâneos. Minério. Eles procuraram pedras preciosas que pareciam. Minério. Também metais diferentes e é isso. Estava um pouco. Há uma lenda sobre o misterioso. O desaparecimento de uma civilização clara. Acredita-se que um milagre deixou a terra quando. Aprendeu sobre a abordagem de caçadores de estranhos. Para joias que estão durante a noite você. Cavernas. Cobri-los com dossiers especiais em. Postes e feitos em cima. Montes de pedras coletando todos os seus. Propriedade. Milagres desceu a essas cavernas. Pilares de enterrado vivo. Transição em lendas populares reais. A nota se deve ao fato de que não. Está claro onde desapareceu e é claro. Singularidade é uma opção real onde. Pessoas desapareceram onde ele trabalhava. Terra. Há uma versão que o milagre não morreu. Mas. Mudou para outro mito paralelo eles. Moram lá até hoje e guardam os seus. Riqueza escondida no subsolo e guardada. Dê muitos exemplos quando. Caçadores de tesouros esbarrando em sensitivos. Enterros encontrados revividos. O morto. Dizer que após essas reuniões. Alguns. Perderam a cabeça e não puderam se recuperar. Para o resto da minha vida. Aqui eles cavaram cavaram. Aqui este que cavou tropeçou. Piso de madeira e é funerário. Câmera. Como citas aqui é feito destes. A maioria dos lobos e lá dentro começou. Como se eles tivessem morto. E aqui estão eles. Uma vez um amigo. Chegou ao fundo e você é o mais funerário. Eu olho para a câmera para o piso superior. De lá veio uma voz. Volte sua cabeça é. Continue cavando. Testemunhas oculares dizem que o caminho para o topo. E o cinto que também é chamado de santo. Montanha aberta a todos. Se as pessoas vêm aqui com mal. Pensamentos a montanha constrói todos os tipos de intrigas. No caminho. Mas se uma pessoa se esforça para. Milagre e desenvolvimento espiritual vem com ele em. Contato e chegamos a borda. Equilíbrio do planeta e para ser honesto. De um modo geral deveria ter sido como. Molde varreu para longe daqui. Porque estamos em. Eles começaram a interferir na mãe terra é. Talvez apenas a intervenção seja habitada. Vivendo conosco nos outros. Mundos paralelos aqui na poeira da terra. Entidades e de alguma forma ainda nos impede. Desta etapa precipitada. Círculos misteriosos nas últimas. Tempo estão aparecendo cada vez mais em diferentes. Cantos do planeta. Pesquisadores acreditam que desta forma. Representantes de outros mundos. Querem nos contar sobre algumas próximas. Desastre. Existe uma versão que milhões de anos atrás. Na véspera da inundação global de pessoas também. Avisou. Sabe-se que em diferentes partes do mundo. Diferentes nações receberam informações sobre. O próximo desastre e o que precisamos. Para ser salvo. Podemos concluir que alguém. Eu os informei que é. Poderia haver algum tipo de alienígena. Civilização. Mas ninguém entendeu o significado das mensagens secretas. Exceto Noé que. Como você sabe. Conseguiu escapar. Da variedade da arca de Noé não era de todo. Enquanto ele era bem pequeno. Bem desenhado. Dimensões. Mas sua arca que. Dado na bíblia. De forma confiável a arca. Exceto. Famílias. Mas poderia caber vários. Espécies animais em pares porque. Necessário para a procriação. Arca bem. Eu era um enorme. Construção. Mas as dimensões do meio flutuante não são. Garantir-lhe inafundabilidade. Por exemplo. Tamanhos grandes. Titânico. Não lhe deu segurança e ele saiu. Ao fundo com quase todos os passageiros. Ela seu navio sobreviveu com segurança sobre. Elemento terrível intacto é. Monte de segurança ancorado a Ararat. Quando a água grande começou a diminuir. Existe apenas uma explicação. A arca não ficou pendurada nas águas furiosas. Oceanos. Ele aparentemente esperou calmamente. Elemento em alguma dimensão paralela. E depois teletransportado de volta para. A Terra. A Terra. Mas como isso aconteceu. Movendo-se no espaço e no tempo. Super energia é algum tipo de raio cósmico. Alguns digamos que bateu. Essa mudança de energia é geralmente uma. Até parece. Natureza e. Nesse sentido. A transição. Coberto. Afim de levar. Condicionalmente em outro. Existe algum tipo. Existência do mundo é outra. Paralelo. É grande como se essas energias deveriam. Ser estar. Estar. Hoje. Os cientistas não tem dúvida de que em breve. Abra a porta para mundos paralelos é. Uma caminhada em outras dimensões se tornará uma coisa. Comum e por enquanto. Pesquisa está em andamento. Música.